3,2 milhões de cópias vendidas, esse é o tamanho do sucesso de LEGO Star Wars, a saga Skywalker Afunda o dedo no like aqui no canal Drops de Jogos, não esquece de deixar o seu comentário Quero saber se você está gostando do vídeo, se você não está gostando, o que você está achando a respeito do trabalho que a gente faz por aqui Que é muito importante, eu vou mostrar para vocês um trecho de gameplay do canal Game Clip Para você ficar por dentro do que é esse jogo que é maravilhoso e que já está sendo um sucesso, um fenômeno logo que ele foi lançado Vamos ver um pouquinho Sensacional Muito legal Muito legal More droids, Master Oh meu Deus Vamos lá, vamos lá. 9 filmes da saga Skywalker em um novo jogo superou todos os lançamentos anteriores de LEGO Star Wars. O jogo vendeu 3.2 milhões de unidades globalmente em suas duas primeiras semanas. Em duas semanas já, gente. Já é um sucesso ali absoluto. O LEGO Star Wars da saga Skywalker foi lançado no dia 5 de abril para a Xbox Series X e S, para os consoles Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch e PC. Trazendo adições à já extensa lista de personagens jogáveis, a Warner Bros. Games também lançou o Rogue One A História de Star Wars e o pacote de personagens clássicos para todas as plataformas nesta semana. The Rogue One A Star Wars Story, Carter Peck, inclui a Jean Erzo, o Body Hook, o Cassian Endor, o K25O, que é aquele droide maravilhoso, e o diretor Krennic. Já o pacote de personagens clássicos inclui variantes clássicas de Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo, Darth Vader e Lando Charisian. Ambos os pacotes estão disponíveis para compra, independente e como parte do Character's Collection, o Season Plus, que contém todos os sete pacotes de conteúdo para download dos personagens jogáveis de toda a galáxia de Star Wars. Desenvolvido pela TT Games, em colaboração com a equipe da LucasFilm Games e publicação da Warner Bros. Games, Lego Star Wars A Saga Skywalker oferece uma experiência, diz a empresa, inesquecível pela galáxia de Star Wars com a maior lista de personagens e veículos de Lego Star Wars até hoje. Nova mecânica de combate mais imersiva, vocês viram aí o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi enfrentando o Darth Maul e uma vasta gama de planetas para explorar. A edição standard de Lego Star Wars A Saga Skywalker está disponível. Está salgado, gente. Jogo no Brasil é uma coisa muito cara. Está disponível por R$ 229,00, por sua vez, a edição Deluxe do jogo, que está disponível por R$ 279,90. Inclui o jogo base e a coleção de personagens, o passe de temporada, o Season Pass. A coleção de personagens contém sete pacotes de conteúdo para download DLC com personagens jogáveis por toda a galáxia, incluindo muitos de fora dos nove filmes da saga. Os pacotes de DLC são o Mandaloriano, temporada 1, Han Solo, uma história de Star Wars, personagens clássicos, pacote de soldados, Rogue One, uma história de Star Wars e Mandaloriano, temporada 2 de Star Wars, Os Malfeitos. Essas são as informações desse jogo que já veio com tudo, o grande lançamento da Warner para esse período. Peça maravilhosa para quem é fã de Star Wars. É muito legal você ter Lego Star Wars para jogar com seu sobrinho, para jogar com a galera mais nova, mesmo você sendo mais velho. São jogos geralmente muito fáceis de jogar, de ação ali, hack and slash. E é muito legal ver os personagens se desfazendo. Eu gosto muito de Lego desde pequeno, não sei o que vocês pensam a respeito, mas é uma brincadeira muito legal de você ter, sobretudo dentro do videogame, que é sempre essa mídia bacana que você acompanha por aqui. É isso, gente. Fizemos aqui mais um vídeo de notícias para você ficar muito bem informado aqui no Drops News, do Drops de Jogos. Me acompanhe pelas redes sociais, eu estou como Pedro Sólidos, para você ficar muito bem informado, para você saber o que está rolando justamente em tudo que está pegando por aí. Também estou lá no site Drops de Jogos. Não esqueçam da nossa campanha no padrinho aqui embaixo. Você pode ajudar a partir de R$3,00. E comentem no vídeo, que eu quero saber o que vocês estão achando aqui dos trabalhos que a gente tem feito. Gente, vida longa e próspera. Boa noite a todo mundo que está vendo esse vídeo agora. Boa tarde e bom dia para quem está vendo nos outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.